Fala galera, beleza? Aqui quem fala é Greg Greenobre e você deve estar me perguntando por que eu estou gravando de novo de óculos, né? Mas é porque ainda estou com Conjuntivite, né? Estou com mais de um mês de Conjuntivite, se dá para ver ainda direito já está melhorando, mas esse Conjuntivite não passa, eu estou aqui gravando de óculos, é bem o décimo vídeo que eu posto de óculos, mas por causa da Conjuntivite. No vídeo de hoje eu vou falar para vocês como foi que eu consegui estudar em casa para passar em medicina, como foi que eu passei em medicina estudando em casa, certo? Então eu vou falar aqui para vocês 5 passos essenciais para você que começa a estudar sozinho, né? Aprender a estudar sozinho, você que tem dificuldade, você que não pode ir para o cursinho, não tem condição de ir para o cursinho, ou simplesmente não pode, ou não quer, e prefere estudar em casa sozinho e não sabe como fazer, eu vou falar nesse vídeo como foi que eu fiz e como eu faço para estudar sozinho em casa e conseguir essas aprovações. Para quem não me conhece ou para quem já me conhece, sabe que eu passei em 7 faculdades de medicina e também em concursos públicos, né? E isso estudando sozinho. Claro, em algumas partes eu fiz cursinho, né? Para passar em concursos públicos eu fiz cursinho, certo? Eu me preparei fazendo cursinho e tal, mas para passar no vestibular de medicina, para passar no ENEM e tal, eu comecei no cursinho, não me adaptei de jeito nenhum, tive problemas no cursinho, não me adaptava aos horários, não consegui acompanhar aquela quantidade de matérias que tinha por dia e, enfim, o cursinho ele mais me atrapalhou do que me ajudou. Então eu decidi estudar sozinho em casa e vou explicar para vocês como foi que eu fiz para estudar sozinho em casa e passar em medicina. Então, vamos lá? Música Então, o primeiro passo é você ter uma rotina, manter uma rotina, fazer tudo igual ou tentar fazer tudo igual todos os dias. Pelo menos foi isso que eu fiz e deu certo comigo. Na minha rotina, para passar medicina estudando em casa, eu acordava às 2 horas da tarde. Ah, isso parece ser tarde, parece loucura, parece coisa de preguiçoso, acordar 2 horas da tarde. Pois é, galera, eu acordava 2 horas da tarde, aí meu quarto estava na parte de cima da casa, então eu descia, ia lá embaixo, pegava o meu almoço, já estava pronto, botava o almoço e trazia aqui para cima, aqui no meu quarto, para começar a estudar. Então, já estudava assistindo vídeo-aula, já botava vídeo-aula lá, estava programado para assistir naquele dia e começava, almoçava assistindo a vídeo-aula, certo? E eu acordava 2 horas da tarde, então o almoço já estava pronto. Então, eu basicamente fazia isso, acordava 2 horas da tarde, já começava a estudar e ficava estudando até as 7 da manhã do outro dia, ou seja, passava a madrugada, claro, estudando. Eu estudava mais ou menos até as 7 da manhã. Claro que tinha dias que eu acabava mais cedo, tinha dias que poderia raramente eu acabar mais tarde do que isso, mas geralmente acabava mais cedo, mas em média eu ficava acordado, estudando. Então, eu ficava de 2 horas da tarde até as 7 da manhã. Claro, de vez em quando tinha uma pausa, eu dava umas pausas, fazia algumas coisas que eu vou falar disso já já. Então, não era esse tempo todo só estudando, também ia no banheiro, ia comer, ia relaxar, descansar, entendeu? E eu vou explicar isso já já. Então, o primeiro, galera, é você ter uma rotina. Então, todos os meus dias eram nessa rotina, cara, e dificilmente quebrava. Para mim não tinha final de semana, feriado, não tinha nada disso. Mantia a rotina, tinha que manter a rotina. Para passar em medicina, para passar num vestibular tão difícil desse, tinha que manter uma rotina, não podia me dar esse prazer de tirar um dia para fazer alguma outra coisa. Até mesmo porque eu tive pouco tempo. Já expliquei para vocês, até já falei em outro vídeo, tive 81 dias para passar em medicina. Então, nesses 81 dias eu mantive essa rotina. Acordava às 2 da tarde e ficava estudando até cerca de 7 horas da manhã do outro dia. Passava a madrugada, claro, estudando. Porque eu me adapto melhor estudando de madrugada. Até hoje eu sou assim, não gosto de acordar cedo, não gosto de estudar de manhã, não gosto de estar acordado pela manhã, isso para mim é ruim. E eu prefiro estudar durante a madrugada, até mesmo porque é mais silencioso, é melhor. E é o horário que eu estou mais esperto. Hoje em dia eu sou funcionário público também, trabalho na Guarda Municipal de Fortaleza. E trabalho pela madrugada, que é o horário que eu me adapto melhor. Eu estou mais esperto, mais agitado, mas prefiro a madrugada. Então, o primeiro passo é você ter uma rotina. O segundo passo é o ambiente. Você faz um ambiente agradável de estudos. No meu caso, aqui no meu quarto, eu tenho um ambiente de estudo, tenho a minha escrivaninha. É bom que o seu ambiente de estudo seja silencioso, iluminado e seja propício aos estudos. No meu caso, é no meu quarto, no meu quarto, eu me sinto bem, me sinto seguro, é bem iluminado, tem luz, tem uma escrivaninha legal para colocar computador, colocar livros. E também aqui no meu quarto, eu botei até uma geladeira. Tem até uma geladeira no quarto, que é para não ter que ficar indo até a cozinha buscar coisa, ir até a cozinha para beber água, ir até a cozinha para pegar comida. Aí eu já botei logo uma geladeira dentro do quarto, no meu ambiente de estudo, que é para eu não sair daqui, ficar logo aqui dentro mesmo. Aliás, agora eu estou gravando aqui no meu quarto. Então, esse é o ambiente de estudo que eu achei ideal para mim. Então, você tem que procurar um ambiente de estudo ideal para você. E basicamente, o ambiente ideal é um ambiente que você se sinta à vontade, se sinta seguro, ter uma boa iluminação, que seja silencioso e que seja propício aos estudos. Melhor não ser na sua cama, porque já é propício para dormir, então você tem que procurar um lugar que seja propício aos estudos. Que tenha uma mesa, que tenha uma cadeira, para você já ficar preparado, mentalmente preparado para estudar. Só de estar naquele local, você já fica preparado mentalmente para estudar. Então, o ambiente também, o ambiente é muito importante. Ter um ambiente de estudo, é o segundo passo. O terceiro passo é você respeitar os seus limites. Não adianta você passar, sei lá, cinco horas estudando direto e não render nada. Tem que respeitar os seus limites. O cérebro humano não é capaz de manter um foco grande em um mesmo assunto por muito tempo. O cérebro humano não é capaz disso, ele só consegue manter o foco por pouco tempo. É tanto que as aulas nos colégios duram 50 minutos, porque existem estudos que dizem que o cérebro humano consegue manter a concentração, aquele nível de concentração durante 50 minutos. Depois que passa disso, já diminui o nível de concentração. O nível de foco, o pessoal perde o foco, perde a concentração, quer fazer outra coisa. Depois de 50 minutos, já diminui. Comigo é bem menos. Acho que eu consigo ficar estudando, no máximo, uns 20, 30 minutos estudando, focado mesmo. Depois eu faço outra coisa. Então, o terceiro passo é isso, respeitar os seus limites. No meu caso, como eu estou contando a minha história aqui, eu vou fazer o seguinte, eu assisti uma videoaula. Uma videoaula que eu já botava a videoaula rápido, na velocidade 2. Aqui no YouTube tem essa configuração de você aumentar a velocidade do vídeo. Então, eu já botava o vídeo na velocidade rápida, para terminar logo. Assisti um vídeo, sei lá, de meia hora, colocava lá na velocidade 2, acabava em 15 minutos, uma videoaula. Acabava em 15 minutos. Depois disso, eu ia ler alguma coisa, ia rapidinho. Ia fazer alguns exercícios rápidos aqui e tal, só para fixar realmente o que eu tinha aprendido. Então, dentro de meia hora, eu fazia mais ou menos isso. E a cada meia hora, eu dava um período de descanso. Um período de descanso que ia depender. Podia ser só 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos, ou até, sei lá, 40 minutos, que é o tamanho de episódio de uma série, né? Também fazia muito isso, galera. Quando eu passava muito tempo estudando, eu parava e assistia alguma série, né? Para desfocar, para o cérebro relaxar, descansar, fazer outra coisa, certo? Então, era mais ou menos isso, galera. Eu começava a estudar, estudava até eu notar que eu já estava meio cansado, né? Isso aí, dentro de 30, 50 minutos, até uma hora, mais ou menos, já estava meio cansado. E depois ia descansar, né? Ia, sei lá, ir no banheiro, beber água, ia comer alguma coisa, ou até mesmo assistir um episódio de uma série. Era basicamente isso que eu fazia. Então, uma coisa boa é você estudar sobre o método Pomodoro, né? Acho que é assim que se fala, o método Pomodoro. Que é um método que você vai estudar por um tempo determinado, depois dá uma pausa de descanso. Estuda por um tempinho, depois pausa. Estuda, pausa, estuda, pausa. É um método bem interessante. Depois eu vou estudar mais sobre isso e trazer aqui para o meu canal. Eu fazia mais ou menos assim, mas eu não conhecia ainda esse método, né? Eu fazia o meu próprio método. Estudava, sei lá, 30 minutos, depois descansava. Estudava mais 30 minutos e descansava. Mais 30 minutos e descansava. Era mais ou menos assim. Também não era direto estudando das 2 horas da tarde até as 7 horas da manhã do outro dia, né? Então, sempre tinha pausa, respeitando o meu limite para que o meu cérebro continuasse na hora de estudar, estudando sempre em alto nível, né? Descansado e mantendo o foco e a concentração. O quarto passo é você ter metas, né? Traçar metas, traçar objetivos, né? Para aquele seu determinado dia. No meu caso, como eu estou contando a minha história, eu estudava uma matéria por dia. Um assunto por dia, aliás. Eu não pegava uma matéria matemática e estudava para o da matemática, não. Pegava um assunto por dia. Por exemplo, hoje é dia de estudar matemática. Ah, vou estudar o quê? Geometria plana. Aí passava o dia todo estudando geometria plana. Até eu realmente aprender aquele conteúdo. Até eu achar que eu aprendi aquele conteúdo. E como é que eu sabia que eu tinha aprendido aquele conteúdo, né? Sabia que eu tinha absorvido aquele conteúdo. Fazendo exercício, né? Que vai ser... Eu vou falar daqui a pouco como é que esse negócio faz exercício. Como é que eu faço exercício até hoje, né? Fazer questões. Então, galera, é para você ter metas, né? Você traçar metas. No meu caso, eram metas pequenininhas, né? Metas diárias. Para muita gente vai ser pouca coisa, mas para mim era o que eu estava adaptado e o que eu estava conseguindo absorver. Então, eu estudava uma disciplina por dia, né? Uma disciplina apenas por dia. Por isso que eu não me adaptei ao cursinho. O cursinho eu fiz, eu vou até falar onde foi, foi no Fares Brito, aqui em Fortaleza, tá? Fiz lá no Fares Brito e não me adaptei. Porque naquela minha época lá, eu tinha aula pela manhã. Eu acho que eu fiz umas duas ou três semanas de cursinho só. E, cara, era o seguinte. A gente tinha umas sete aulas por dia. Sete aulas por dia. Isso era pesadíssimo. Sete aulas de disciplina diferente. Tinha muita coisa para aprender. Eu não aprendia nada. Eu ficava todo enrolado. Não conseguia saber. Não acompanhava, cara. Não acompanhava o cursinho. O cursinho ali... Vou ser sincero para vocês. Isso é a minha história. Mais me atrapalhou do que me ajudou. O cursinho mais me atrapalhou. Porque eu não conseguia absorver quase nada de todas aquelas aulas que a gente tinha durante o dia. Eram muitas aulas, muito conteúdo para pouco tempo para estudar. Então, no meu caso, o que eu faço? Estudo uma disciplina por dia. Essa é a meta que eu traço. Então, o quarto passo é traçar metas. E o quinto passo, cara, era exercícios, né? Você fazer exercícios. Eu fazia muitos exercícios por dia, cara. Pelo menos 60 exercícios todos os dias. Exercícios que eu digo são questões, tá? Fazer muitas questões. E para saber que eu estava dominando ou não aquele assunto, eu fazia 60 questões daquele determinado assunto. Se eu não conseguisse acertar pelo menos 90% daquelas 60 questões, eu considerava que eu não estava dominando aquele assunto. Então, eu pegava mais uma quantidade de questões e fazia de novo. Até conseguir aquela determinada marca de 90% de acertos das questões, tá? Então, é isso que eu deixo para vocês também, galera. Fazer muitos exercícios. É uma coisa que os cursinhos não dizem, né? Os cursinhos querem ganhar dinheiro e acham que só assistir aula que vai fazer você aprender. Mas não, galera. Exercícios. Focar na prática. É isso que os cursinhos escondem, galera, de vocês. Vocês têm que focar na prática. Fazer muitos exercícios. Aí sim, cara, que você vai começar a aprender de verdade. Pelo menos comigo, é assim que funciona. É fazendo exercícios, fazendo questões, né? Estudando como é que a banca organizadora, estudando como é que o corretor vai cobrar. E é assim que eu aprendo e é assim que eu acho que para qualquer pessoa é o melhor jeito de aprender. É focar nos exercícios, fazer questões, resolver, resolver, fazer simulados. É a melhor forma, na minha opinião, de aprender, né? Mas se você quiser questões já prontas, questões voltadas para o seu vestibular e tal, eu vou deixar aqui embaixo o link da loja do canal Gregor e Nobre, tá bom? Que lá tem várias apostilas em PDF voltadas para o seu vestibular, para o Enem, para concurso público, para a VUNESP. Lá tem muita coisa, certo? Lá na loja do canal Gregor e Nobre. E o sexto passo, né, que vai ser um bônus aqui para vocês, é se inscrevam no canal, certo, cara? Se inscrevam nesse canal aqui que toda semana, pode ter certeza, eu vou colocar dicas de estudo para você passar no seu vestibular, passar no seu concurso público e te ajudar nas suas aprovações, certo? Valeu, galera. Grande abraço, bons estudos e tchau. Tamo junto!